Futura mamãe tá aí, esperando o bebê chegar, tá ansiosa, mas quer deixar o quarto bonito? Já rodou, já rodou e falou, não é nada disso que eu quero? Então é porque você ainda não veio até Kids for Baby, porque não tem como não se apaixonar por essa loja, Sérgio. É demais, não? Cláudia, a gente procura fazer o melhor pra mamãe. Tem o melhor móvel, a melhor qualidade, o melhor preço, a melhor condição. Com certeza, mamãe e papai, passem por aqui antes de comprar, que vocês não vão se arrepender. A mamãe às vezes fala, não, eu quero um berço assim mais moderno, eu quero a cômoda, eu quero o armário fazendo a composição. Ah não, eu quero aqueles berços assim, naquele estilo mais inglês, sabe aqueles... Vários tamanhos de armário, diversos acabamentos. Sempre madeira maciça, marfim, mogno, laca, pátina, a maior variedade de produtos e a maior variedade de acabamentos dos produtos. Agora, quando a gente chega aqui, a gente fala, Sérgio, hoje tem que ter um preço bem legal. Ele fala, pega a calculadora, faz continha e sai um preço como esse que não dá pra acreditar. A gente vende o berço e dá a cômoda ou vende a cômoda e dá o berço. O conjunto, seis parcelinhas de R$ 139,00. Tem diversos acabamentos. Todos os acabamentos. A mamãe que é marfim, que é mogno, que é pátina, que é fazer colorido, é aqui na Kit Fabeba. E você vai entrando, você vai vindo dos ambientes, tem diversas lojas pra você escolher. A loja que nós estamos aqui na Avenida Alcântara Machado, 2940, que é uma loja linda, super espaçosa. Super. E agora a gente vai te passando outros telefones pra você entrar em contato. Moema? 533-5546. Pinheiros? 813-2656. Alphaville? 7295-9212. Tatuapé? 6191088. Alto da Boa Vista? 51829858. E Campinas? Campinas, 0XX, 19, que é o DDD, o telefone é 253-3658. Faltou alguma coisa, Sérgio? Nada. Só o papai e a mamãe vir pra cá conhecer as novidades e ver o melhor pelo menor preço. E vai adorar. Venha pra cá. E vai para cá. E vai?